Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. Mas então, aí por causa de um roubo também aconteceu o caso do João no ano passado, né? Que foi atropelado, foi atropelado pelo carro da Garda também. Que foi um caso aí de grande repercussão também. Quando a gente tava achando que as coisas estavam já diminuindo, né? Dando uma melhorada e aconteceu esse caso aí também que é lamentável, né? E ainda vindo do carro da Garda, que é pior ainda, né? Pois é, meu. Essa situação aí, tipo, até hoje a gente tá meio assim, né? Porque eu não era próximo dele, já vi ele na rua e tudo mais, mas eu tenho amigos que era bem próximo. E a galera até hoje, assim, tá bem chateada e até revoltada com a situação, né? Porque quem tem que ajudar nós acabou tendo essa fatalidade fazendo isso. Então, meu, é meio que revoltante, né? Infelizmente aí, tipo, o cara trabalhando, né? Passar por essa situação aí, ele foi ajudar um amigo que teve a moto roubada e ainda passar por isso. É revoltante mesmo. Eu não sei em que pé tá isso, né? Em que... Qual a situação que tá isso aí atualmente. Eu quero conversar aqui com a família e com o João também, pra saber, né? Se a gente divulgando mais, o que é que pode ser feito aí. Porque você tava lá no protesto também, e eu fui também, que tava muita gente, né? Na rua. Então, os brasileiros mostrando lá a solidariedade e tal. Mas não sei se teve algum efeito prático depois daquilo, né? Ó, pelo que eu sei, assim, meio que por cima, de início, até então, né? Não teve nada. Porque até a mãe dele chegou a compartilhar, né? Que o policial pediu... Ele não foi expulso da polícia, né? Na época que eu tinha visto nessa notícia. E ele ainda pediu uma licença, porque ele tava ruim psicologicamente, por conta da situação, e foi tirar férias com a família. Entendeu? Então, meu... Isso daí nada a ver. Enquanto o João tava no hospital, com a família dele, né? Lá e tudo mais, e passando por uma situação muito difícil. Eu conversei com o João, né? Tipo, às vezes a gente conversa, troca umas mensagens. E ele, tipo... Graças a Deus, ele tá bem positivo, assim, pelo que eu vejo. Mesmo com essa situação muito difícil, né? Só ele pra saber o que ele tá passando. Eu não posso falar nada, né? Porque eu nunca passei por uma situação parecida. Mas ele tá bem positivo. Isso daí é uma coisa boa, né? Da parte dele. Mas eu acho que... Espero que a justiça seja feita, né? Eu também. É, e que bom que ele tá positivo. Eu realmente espero que as coisas se resolvam da melhor forma, né? Assim, não dá pra voltar atrás no que aconteceu. Mas que as coisas aí no futuro... E que bom que a família também teve condições de vir pra cá, né? E de passar esse período aí com ele e tal. É, isso daí foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Porque não é todo mundo que tem também, né? A possibilidade de poder vir num caso desses, né? Aham. É, eu acho que pra ele foi muito bom, né? Esse apoio da família. Acho não, nem tenho certeza, meu. O apoio da família tá perto, assim, ajudou muito. É, eu... Ser imigrante, eu acho que uma das principais dificuldades é essa, né? É. Você ficar longe. Tudo bem, você tem seu irmão aqui, mas, né? A mãe também tá longe. Essa parte difícil, né? É, essa parte aí da família é bem complicada. Eu acho que é uma das partes que mais pesa pra maioria da galera, né? Das pessoas, assim, é a questão da família. Que a família longe, tipo, tem... Vai, quando você tá na curtição, tá de boa ali, tá meio maravilhas. Maravilhas, mas tem uns dias que você tá mal, você tá doente, você tá... Bateu aquela saudade, tá mais uma depresinha ali. Então bate uma saudade. Vai chorar, vai chorar. Eu vi minha mãe recentemente, né? Então, recentemente não, né? Vai fazer um ano já. Um ano? É, um ano, porque foi do começo de 2023, né? É, 2023 que ela veio pra cá. Aí a gente conseguiu passear bastante, aí deu pra matar bastante a saudade. Essa parte é boa, né? Da mãe vir e tal. Sim, é bom. Tudo bem que ela já tinha vindo, né, antes. Ela veio uma vez em... É, junto comigo, né? Em 2018. Aí depois ela veio novamente, aí foi muito bom. Pra ver mais histórias como essa, se inscreve aqui no Boulder.